Eu falei, presta atenção, porque o governo vai colocar tesoura em campo de novo, hein? Vem aí o maior pente fino dentro do programa Bolsa Família, o governo já se prepara para quase 600 mil cortes. Atenção você que mora só, você que tem entre 18 a 49 anos, faça sua atualização, não dê brecha, não fique com informações desatualizadas. Vem aí o maior pente fino dentro do Bolsa Família para os unipessoais. São quase 600 mil cortes que irão acontecer. O governo fala 400, 500, esse número pode chegar a 600 mil. Muita atenção você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Outra informação, gente, presta atenção, porque você sabe que tudo no Brasil envolve política, né? Tudo envolve política. Tem informação aqui do presidente Lula, que não viajou para a Rússia devido à queda que ele sofreu dentro do banheiro. Ele estava cortando a unha, caiu, bateu a nuca e por esse motivo os médicos não deixaram ele viajar para a Rússia. E aí vai participar desse evento aí via videoconferência. E aí ele já tentou influenciar, dizendo não à entrada da Venezuela e também da Nicarágua. E assim conseguiu. Os seus representantes que estiveram na Rússia, que estão na Rússia, conseguiram. Então, tem um chamado BRICS, ou bancos de países ocidentais, orientais, enfim. Outra informação sobre... Está vendo esse cidadão aqui, Sérgio Cabral, ex-governador, que deixou tantas famílias aí no prejuízo, que pegou aí anos e mais anos de prisão e que, com o fim do Lava Jato, está respondendo em liberdade. Você acredita que ele foi procurar o ministro do STF, o senhor Toffoli, para pedir libertação? Eu fiquei pensando aqui, meu Deus do céu, se conseguir, aí não estranhe. Não estranhe. Ai, meu Deus, é cada coisa, viu? Outra informação que eu vou trazer para você, aquilo que a gente já tinha antecipado. O fim dos descontos para quem fez o empréstimo do programa Bolsa Família, na época, era o Auxílio Brasil. E aí existe um vídeo bem bacana, uma informação bem bacana para você que está nos acompanhando. Fazer o seguinte, existe um passo a passo de como você vê quando vai ser encerrado. Mas eu logo me antecipo, quem fez o empréstimo do programa Auxílio Brasil, é só se ligar. Quem foi, se o seu empréstimo foi em dois anos, então agora entre outubro e novembro serão as últimas parceiras do desconto. Mas, se ainda persistir a dúvida, você deve fazer o seguinte, vou mostrar para você o que você deve fazer. Presta atenção, gente. Atenção. Olha no teu celular. Saiu uma notícia boa agora que eu confirmei que novas famílias iriam entrar, tanto no Vale Gás e no Bolsa Família. Assim aconteceu, o governo anunciou depois que a gente já tinha antecipado essa informação. Isso é muito bom, né? Eu vou falar. Antes, deixa eu falar aqui. Você baixa o aplicativo chamado Cadastro Único. Não é o cadastro do Caixa Tem, não é o cadastro do Bolsa Família. É o cadastro do CadÚnico. Você baixa esse aplicativo, depois que você baixar aí no seu celular, o que é que você vai fazer? Depois de baixado, você entra aí com a sua conta GOV, a conta gov.br. Do jeito que está aí, você entra, vai pedir o seu CPF, aí você acessa a conta gov.br. Depois que você fizer isso, ele vai levar para uma aba. Essa aba é justamente para você ter informações de como você saber o que você... Quais as parcelas, quantas parcelas faltam. Está vendo essa parte destacada em verdinho aí no primeiro? Então, você vai acessar essa parte. Depois que você acessar, você vai conferir quantas parcelas ainda faltam no seu empréstimo, no antigo programa Auxílio Brasil. Lembro que o atual empréstimo, chamado empréstimo Bolsa Família, ainda será definido a nível Brasil. O empréstimo Bolsa Família, que é uma desorganização geral. Uma hora fala empréstimo Bolsa Família, outra hora fala do empréstimo do programa Acredita. Uma hora é apenas em alguns bancos, no Norte, no Nordeste. Banco do Pará, BNB, o que mais aí? O Banco da Amazônia foi lançado em João Pessoa, foi lançado em São Paulo. Mas a nível Brasil, Caixa Econômica e Banco do Brasil não foi definido, foi nada. Então, a desorganização geral, sempre digo, é melhor você aguardar mais. E aí, quem tem nome sujo no SPC, Serasa, mas faz parte do cadastro único, recebe Bolsa Família, EMEI, microempreendedor individual, então você terá direito, sim, a receber, a fazer esse tipo de empréstimo. Ok, pessoal? Olha que informação maravilhosa, que eu tinha antecipado essa informação aqui. As novas famílias, finalmente, o governo, depois de um século, anunciou aquilo que a gente já tinha antecipado aqui, a entrada de mais famílias. Olha aí no teu celular, gente. Bolsa Família chega a mais de 20,7 milhões de famílias agora em outubro, e a 400 mil novos domicílios, ou seja, 400 mil novas famílias que entraram. E aí passa todas as informações, bem direitinho para você. O Bolsa Família passa as informações, calendário de pagamentos que segue até o dia 31, pagamentos NIS 4, NIS 5, NIS 4, 23, NIS 5, 24 de outubro, NIS 6, 25, NIS 7, 28. Quem tem NIS 7 já pega nesse sábado, dia 26, não precisa esperar a segunda. NIS 8, 29, NIS 9, dia 30 e NIS 0, dia 31. Fala também do gás, né? Outubro também registra o pagamento do Vale Gás, referente aí às famílias que têm direito. Novas famílias passaram a entrar nesse mês. Muita gente recebeu esse valor também do Vale Gás. Eu sempre faço questão de lembrar, você foi selecionado, selecionado, então fique atento. Tivemos também um pagamento antecipado, está tendo aí 497 municípios do Rio Grande do Sul, pagamentos antecipados. Também tem outros municípios em outros estados, como Amazônia, Acre, Rondônia, São Paulo também e Segipe. A gente tem pagamentos antecipados. Ou seja, aquilo que a gente vinha passando de formação, antecipação para essas famílias. Você conhece alguém que entrou nesse mês de outubro no Bolsa Família pela primeira vez? Você conhece alguém que foi contemplado com o Vale Gás? Tão importante sobre isso, né? Pois é. Você já recebia o Vale Gás? Passou a receber esse mês? Sim ou não? Eu ouvi muita gente dizendo, Alex, eu não recebi o Vale Gás, ainda não fui selecionado. Teve outros que disseram, Alex, do jeito que você falou, fiz a consulta no meu aplicativo e deu certo. Apareceu lá o meu Vale Gás e aí eu vou receber agora dia 27, outro dia 29, por aí vai, né? Olha, gente, essa notícia aqui, como o Brasil está. Sérgio Cabral bate a porta do ministro Dias Toffoli para quê? Para pedir a anulação de atos da Lava Jato. O ex-governador do Rio citou o empreiteiro Marcelo Odebrecht. Eita, rapaz, eu não acredito. O ex-governador do Rio foi um dos políticos condenados pela Lava Jato, hoje está fora da cadeia e ensaia retorno à vida pública. Não, não acredito no negócio desse, não. Eu não acredito, ô meu Deus, José, tantas famílias que ficaram no prejuízo. Olha, nessa terça-feira, dia 22 de outubro, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pediu ao ministro Dias Toffoli, do STF, para anular todos os atos da Operação Lava Jato contra ele. Resumidamente, o ex-governador do Rio quer a extensão dos efeitos e decisões de Toffoli, que já beneficiaram outros alvos da Força-Tarefa, como o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-governador Beto Richa. Os advogados querem derrubar um processo que resultou na primeira condenação de Cabral no Lava Jato por recebimento de propina de R$ 2,7 milhões, em 2008, nas obras do Complexo Petroquímico do Rio. Em junho de 2017, Sérgio Moro condenou o ex-governador a 14 anos e dois meses de prisão em virtude de cometimento dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você acha que ele vai ser solto assim no sentido de, será que o ministro vai atender, vai tirar aí, como ele está pedindo, pedindo para que anulem os atos? Meu Deus do céu, que coisa, hein gente? Que situação, fiquei pensando aqui, rapaz, só no Brasil essas coisas acontecem, viu? Eu repito, essas coisas só acontecem no Brasil, mas é triste, né? Mas fazer o quê? É a verdade, né? A gente, é a verdade nua e crua, doa a quem doer, né? Como diria aí o velho poeta, né? Meu Deus do céu, que situação, hein? Que coisa. Vocês estão lembrados aí? Teve uma, na época que o ex-presidente Bolsonaro, ele enfrentando aí a pandemia, e aí teve alguns, né, que foram contra a questão de ir para as praias, fechar as praias ou não. Pois é, gente, deixa eu mostrar a informação aqui para você, porque eu falei, tudo na vida, né, tem que ter a política envolvida aí, tudo. Aí, ó, estamos nas eleições em vários estados, em vários municípios, né? São Paulo, Fortaleza, João Pessoa, Santos, vários municípios aí em todo o Brasil, e o presidente, o presidente Bolsonaro, ó, vai a Santos para fazer campanha com a Aliada, o encontro entre ex-presidente e Rosana, vale ter almoço na ponta da praia e visitas ao mercado de peixes, a zona norais. Aí, Michele Bolsonaro acompanha a agenda. Eu estava observando o seguinte, né, entre quarta e quinta-feira. Então, o que acontece, né? O presidente Bolsonaro fez várias críticas aí ao prefeito, né, o atual prefeito, e ele acompanha o que foi que ele disse para você tirar suas próprias conclusões. Tudo na vida é política. A hora um apoia, a outra critica e por aí vai. Veja só as críticas que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro fez a esse cidadão, e você acompanha tudo agora. Veja só, preste atenção para você tirar suas próprias conclusões. Agora, meu Deus do céu, o povo não pode ter essa memória curta. vota no outro cara, vota no outro lado. É a Rosana Vale, vota a Rosana Vale. Esse cara não, pô. E me criticava o tempo todo. Negacionista. Aí você vê a cara dele, o cara, né, bem de vida. Tem recursos, tem meios. Pode passar a pandemia sem trabalhar. Já não trabalhava como prefeito, né. É sem trabalhar menos ainda. O povo que se exploda. E o cara vem para a Galeção agora. E está com 45% de intenção de voto. Pelo amor de Deus, pô. Para fora, fora prefeito de Santos. Vamos tentar outra pessoa. Outra pessoa pode até errar. Mas esse, já errou. Eu quero ver se eu recupero o vídeo. De perseguição lá. A surfista. A gente na praia, em Santos. Fica em casa. A economia. A gente vê depois. Um coitado aí que... Que trabalha o dia todo para poder ver se come um... Um pescoço de frango na janta. E perseguir esses caras. Está na hora de você pegar o prefeito de Santos. Mas daí fica em casa. Fica em casa. A prefeitura, você vê depois. Fica em casa, prefeito de Santos. Não reelege esse cara. Assim foi, por exemplo. Araraquara. O Edinho rodou. Entrou lá o coronel da Polícia Militar. Como você viu aí, né, gente? Como você viu aí, né? É ou não é uma situação? Vocês estão entendendo aí, pessoal? O que é que está acontecendo, né? Então a gente... A gente analisa essa situação, né? E vê aí que... A política, né? Envolvida em tudo, né? O próprio ex-presidente aí fazendo críticas ao candidato, né? A prefeitura da cidade de Santos, enfim. Então, é muita política envolvida. Por falar em política envolvida, agora você vê que o 10 terceiro, por exemplo, do Bolsa Família era questão política, né? Era questão política. E foi arquivado o projeto. Então, muita gente estava esperando, Alex, será que vai passar o 10 terceiro do Bolsa Família? Não, politicamente foi arquivado de novo. Na época do ex-presidente Bolsonaro, ele pagou um ano. Agora a gente tinha esperança do presidente que não ia pagar. Não pagou, descartou a possibilidade. E aí, ó, você vai ficar no prejuízo. Você que vai ficar no prejuízo. Então, é importante a gente estar atento a isso aí. A gente procura fazer campanha. A gente fez campanha, por exemplo, do gás para todos. Deu certo a partir de janeiro. Muita gente vai receber o gás, né? Vai começar com as famílias maiores e depois as famílias menores. Mas eu quero lembrar o seguinte. É importante que é uma decisão política. Foi arquivado, mas de repente pode levantar aí outro político, né? E pegar esse projeto e colocar em pauta. Só que agora não. Por quê? Agora só se fala em eleições. Segundo turno aos prefeitos aí, espalhado por todo o Brasil. Muitos políticos, deputados, senadores, até o próprio presidente, o ex-presidente também, tudo preocupado aí com seus apoiados, né? Sobre os empréstimos, gente. Muita gente vem reclamando que está dando viagens nos bancos. Chegando lá e os bancos, né? Caixa e Banco do Brasil, os gerentes dizem, olha, a gente não está sabendo de nada ainda. É porque não foi iniciado esse empréstimo, né? Que é uma enrolada total. Mas mesmo assim, quando começar essa liberação para todo o empréstimo, para todo o Brasil, a gente quer que seja assim, hashtag empréstimos do Bolsa Família pelo app. Ou seja, pelo aplicativo. Em vez de você ir no banco, você possa resolver tudo pelo aplicativo. Assim como funcionou também com o empréstimo do antigo programa Auxílio Brasil, né? O empréstimo era assim, pelo aplicativo. Então, com o Bolsa Família, que seja assim também. Por isso, a nossa campanha é essa. Hashtag empréstimos do Bolsa Família pelo app, pelo aplicativo. Tá, gente? Essa outra hashtag aqui, ó, respeito o meu Bolsa Família, hashtag respeito o meu Bolsa Família, é da votação que irá acontecer sobre as bets, ou seja, as famílias que jogaram, né? Que tem seus CPFs aí incluídos em jogos, em apostas de bets, de tigrinhos, porque ninguém sabe ainda o que vai acontecer nessa reunião. Vai ter uma reunião. Eu acredito que essa reunião deverá acontecer após as eleições do segundo turno. Isso significa que temos pelo menos três opções. A primeira, ser cortada. A pessoa que tem seu CPF aí envolvido em jogos, tem um projeto que foi apresentado para ser cortada, a pessoa não ter direito, perder o benefício, que eu sou contra. Outro, trocar o benefício do Bolsa Família por uma cesta básica, que eu sou contra. Outro, trocar a titularidade, ou seja, a pessoa perderia, deixaria de ter o nome titular, passaria para o seu filho de maior, para o seu marido. Mas aí fica a pergunta, e se for o marido que jogou nas bets? Se for o filho que jogou nas bets? Vocês estão entendendo? E outra possibilidade de não acontecer nada. Eu estou com essa, que não aconteça nada. Ou seja, aqui tem uma segunda chance. São quase seis milhões de CPFs, de pessoas que essa é a Bolsa Família, que foi entregue, o Banco Central entregou aí o Ministério do Bolsa Família, dizendo, está aqui, quase seis milhões de pessoas jogaram. Eu sempre faço questão de lembrar, a maioria dos casos não foram os titulares, não foram as mães, as mulheres, foram ou um filho de maior, que tem o seu CPF incluído no nome da mãe, está no cadastro, ou o marido, que tem o seu CPF também no cadastro do Bolsa Família. Mas esses têm seus bicos e fazem suas apostas com o seu dinheiro. Então o governo tem que entender isso. Por isso que é necessário dar uma segunda chance. Está dando chance aí, como o Lava Jato tem vários políticos, que foram libertados, estão respondendo em liberdade, por que não dá chance também para os beneficiários do Bolsa Família que tiveram seus CPFs incluídos nessas apostas? Por isso, hashtag, respeite o meu Bolsa Família. Hashtag, respeite o meu Bolsa Família. Você concorda comigo que deve dar uma chance, uma segunda chance para essas famílias? Então, aí é que está a questão, ok? Certinho, pessoal? Alex, palavra para hoje, tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né gente? Palavra para mim, palavra para você, palavra de Deus, para a gente refletir sobre essa vida, né? Sobre esse mundo que a gente vive. No livro de Salmo, capítulo 97, diz, O Senhor reina, regozige-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Olha que palavra linda. O próprio céu, a própria terra, estão falando sobre a volta de Cristo, gente. Olha o que a gente está vendo com a natureza. Olha o que a gente está vivenciando nesse momento em todo o mundo. Rumores de guerras, guerras, fome, perseguição, injustiça. Políticos, homens, provando leis, aprovando leis contra a palavra de Deus. Estamos vivendo aí realmente o fim dos tempos. Podem observar quantas e quantas leis que homens, que políticos estão aprovando para dizer que a palavra de Deus está desatualizada. Nunca a palavra de Deus estará desatualizada. A palavra de Deus é mais atualizada do que um jornal que será lançado ainda amanhã. Olha só, Salmo 97 diz isso, no verso 6, Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Irmão, irmã, Deus sempre vai ser justiça. Ele é amor, mas também a justiça. Ele está vendo tudo isso e sabe que no momento certo vai acontecer um grande arrebatamento. E esse arrebatamento são pessoas que estão abrindo mão da sua vida para servir a Deus. Eu sempre faço questão de lembrar, se a situação está difícil, está delicada, peça, está na presença do Senhor, esteja presente sempre diante do Senhor. Peça comunhão, peça harmonia, diga, Senhor, esteja, Pai, sempre na minha vida, Pai. Peça perdão da situação que você, de repente, errou, de repente está enfrentando uma situação em que você sabe que pecou ou está pecando, não peques mais, se arrependa dos seus pecados enquanto dá tempo. Esteja pensando nisso, que o Senhor, será que Ele vai me perdoar? Perdoa. Quando você se arrepende verdadeiramente, Ele perdoa, porque coração é algo que ninguém sonda, apenas Deus. E Deus sonda o nosso coração. E quando Ele vê que há arrependimento verdadeiro, Ele perdoa. Então fica com essa palavra, tá? Aproveite enquanto as portas estão abertas. Não perca mais tempo com esse mundo. Esse mundo não tem mais o que oferecer, esse mundo já é de maligno. A palavra de Deus diz isso. Esteja se preparando para ter um encontro com o teu Deus. Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é justiça. E a justiça vai acontecer, gente. Procure estar em comunhão. Não dependa mais dessas coisas desse mundo. Trabalhe, estude, mas dependa de Deus em todo o tempo. Diga, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu espero, Pai, sempre vou esperar no teu tempo. Que o seu tempo seja o meu tempo. Dependa de Deus em tudo. Ore mais, persevere mais. Eu sempre faço questão de lembrar. Peça sabedoria a Deus, peça força a Deus para continuar essa vida que não é fácil. Quem disse que seria fácil? Uma vez Jesus Cristo falou que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Do jeito que Jesus venceu, você e eu, nós também podemos vencer. Erramos? Erramos. Mas temos que procurar nos corrigir para parar de pecar. Fica com essa palavra, tá? Se você crê num Deus vivo, num Deus amoroso, num Deus que é justiça, coloca aqui, ó. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra. Pegue esse vídeo. Compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém, amados? Você já deu like aqui, já deu joinha. É importante. Faz isso. Dessa moral aqui, tá? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. Para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo o seu aparelho. Seu sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Confio em você, tá? Estou no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com. O link fica aqui destacado em azul, tá? Faça uma consulta aí no seu aplicativo. Veja. Porque tem muita gente aí que está esperando ainda receber o pagamento. O dinheiro já caiu na conta. Houve antecipação. Veja também se você foi selecionado para o Vale Gás, tá gente? Teve gente que estava na fila de espera. Agora, como eu mostrei para você, 400 mil pessoas saíram da fila de espera e agora estão recebendo nesse mês de outubro. Parabéns ao governo Lula nesse caso aí, tá? Regras de proteção. Muita gente também que estava recebendo só a metade. Eu disse, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde. Está sendo liberado o dinheiro completo. Ou seja, quem vinha recebendo 300, está voltando a receber 600. Quem estava recebendo 450, está voltando a receber 900. Faça uma consulta. Se você está recebendo a metade e não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde. Ok? Dia de bênção. Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Estou no Instagram, blog Alex Silva. E estou na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. O link fica aqui destacado em azul. Dia de bênção. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.